A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, a SESAB, é o órgão responsável pela política de saúde pública, sendo responsável pela distribuição e gestão dos recursos para as redes de saúde espalhadas pelo Estado. E a Cial Telecom foi a integradora contratada através de licitação pública para implementar soluções de áudio e vídeo de última geração em diversos ambientes dos prédios administrativos da SESAB. Um dos ambientes mais importantes para a operação da Secretaria de Saúde é a sala de situação. Aqui foram instalados um video-audio 4x3, com monitores de 55 polegadas, um sistema de sonorização completo, com caixas de som e microfones sem fio. Além disso, toda a automação da sala pode ser controlada através de um tablet. A sala de situação é uma das salas que a gente tem painéis já instalados e funcionais. Então, com essa estrutura, a gente conseguiu visualizar em mapas de calor como estava se proliferando o Covid no Estado da Bahia. E com isso, tomar a melhor decisão, a decisão mais rápida de onde é que a gente podia apoiar a população de maneira mais efetiva. A gente teve a referência de vários outros países, alguns ministérios que utilizam algumas tecnologias mais avançadas. E com isso, começamos a construir um novo modelo digital para a modernização tecnológica na saúde. Na sala de reuniões do secretário, foi instalado um video-audio 3x2, com monitores de 55 polegadas, um terminal de videoconferência com sistema de áudio, microfones goosnecks e câmeras com recurso de autotracking. Temos diversas outras salas dentro da secretaria, sala da secretária, sala de reunião, um auditório gigantesco. Diversas outras salas dão todo o arcabouço tecnológico para que a gente consiga fazer reuniões online, para que a gente consiga estreitar a comunicação, fazer cursos, fazer palestras, discutir casos hospitalares, acompanhamentos de diversos indicadores, vou dar um exemplo, taxa de mortalidade, assim como o acompanhamento do Covid, que foi de extrema importância, todos os equipamentos adquiridos, para que a gente pudesse ter a continuidade da gestão do processo. A Ciel Telecom também realizou a modernização do auditório, com a implementação de dois video-walls de 3x2, totalmente touchscreen. Um sistema de sonorização profissional, com tratamento acústico, microfones sem fio, câmeras PTZ, e um sistema de streaming que permite o compartilhamento das imagens das reuniões que acontecem nesse ambiente. A Ciel Telecom fez um trabalho incrível com a Secretaria, toda a estrutura de entrega foi super rápida, o apoio técnico que é crucial dentro de um processo específico e crítico. Estávamos num processo pandêmico, é pior ainda, então por ser tão específico e a gente precisar de velocidade e agilidade, a Ciel Telecom sempre nos ajuda a fazer essa entrega de maneira mais rápida, efetiva, com qualidade. Como equipe qualificada, conseguimos antecipar problemas diminuindo prazos de entrega, para garantir a qualidade final do seu projeto. Legenda Adriana Zanotto